Quero apresentar a você mais um desafio de colocação pronominal. Preparado? Vamos resolver uma questão do CESP-CAD 2014. O malogro da educação liberal capitalista nos aflige como nos teria afligido um projeto de educação totalitária. E a proposta final? No trecho, o pronome NUS poderia ser corretamente empregado imediatamente após a forma verbal TERIA, escrevendo-se TERIA NUS. E agora, proposta certa ou proposta errada? Convém observar três detalhes na frase antes de tomar essa decisão. E o primeiro deles é a presença do COMO. Conhece o COMO? Nesse caso é a conjunção e tem valor atrativo, funciona como palavra com poder de atrair o pronome átono. Segundo detalhe, o TERIA é o futuro do pretérito. E é proibido colocar pronome depois do verbo, quando ele está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. E o terceiro detalhe é o afligido, o particípio de afligir. É proibido usar pronome átono depois do particípio. Olha, diante dessas três realidades, você tem o NUS numa posição fixa. Não pode mudá-lo nesse caso. Portanto, você está diante de uma proposta errada. Quer um reforço? Vamos conhecer, então, três colocações pronominais proibidas. Aquelas que você tem de ter na cabeça ou levar num pedaço de papel no dia da prova, o que não é aconselhável. Bem, primeira delas, iniciar a frase com pronome átono. É uma prática oral, uma prática da fala, mas começar a frase com o O, o A, o MI, o TI, o SI, o NUS, o VUS, o LI, é errado. Perfeito? Segunda proibição. É proibido colocar pronome átono após particípio. Você tem intimidade com os particípios? Normalmente, termina em ido ou ado e pode até terminar de modo diferente, são os famosos particípios irregulares. Mas, se você identificar na leitura o particípio, não aceite pronome átono após. E a terceira proibição. Não use êncles com futuro do presente ou com futuro do pretérito. Tem intimidade com os dois tempos verbais? O futuro do presente termina em irei, cantarei, falarei, amarei, farei. E o futuro do pretérito termina em iria, cantaria, falaria, ouviria, diria. Vamos, então, passo a passo, mostrar a você que na frase apresentada pela banca só existe uma possibilidade de colocação pronominal. Acompanhe. O malogro da educação liberal capitalista nos aflige como teria nos afligido um projeto de educação totalitária. O teria nos é erro, porque o teria é verbo no futuro do pretérito. Jamais use pronome depois do futuro do pretérito. Numa segunda tentativa, o teria afligido nos é errado, porque afligido é particípio e o pronome não pode ficar após o particípio. Então, a única maneira de usar o pronome átono nesta frase é... O malogro da educação liberal capitalista nos aflige como nos teria afligido um projeto de educação básica. É a única colocação pronominal possível nesta frase. Perfeito? Então, você já descobriu que português tem muita importância para o seu projeto de vida. Portanto, acompanhe-nos pelo Face, pela nossa loja, troque e-mails comigo, inscreva-se no nosso canal e tenha língua portuguesa todos os dias e gratuitamente. Até o nosso próximo encontro.